Entre os projetos analisados está o de autoria do deputado Dr. Paulo Siuf, do MTB, que impõe limitações a cursos de graduação na área da saúde na modalidade ensino à distância. Segundo o relator Lídio Lopes, seria inaceitável permitir que médicos ou enfermeiros passassem por formação sem qualquer contato prático com a profissão. Precisa realmente o contato do profissional ou acadêmico, que será um futuro profissional que irá atender essas pessoas. Ele precisa realmente ter esse contato físico, na prática realmente, e só na teoria para a gente a gente entende que não prevalecerá. Então, dessa maneira, manifestei favorável e fui acompanhado pelos pares para que não sejam instalados de ensino à longa distância, sistema EAD, no Mato Grosso do Sul, de nível superior.